But fuck that little mouse cause I'm an albatross Hey pandas, seja o vídeo de mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, eu estou aqui para o treinamento ninja Eu fui convocada aqui para participar de um treinamento ninja Mas não vai ser apenas um treinamento Hoje eu vou fazer um desafio No qual, se eu morrer mais de 10 vezes no caso Ou se eu morrer por 11 vezes Vocês vão deixar aí um desafio nos comentários para eu pagar Mas tem que ser alguma coisa que seja na internet Tipo, sei lá, comentar alguma coisa no facebook, no instagram, no chat Ou alguma coisa assim Então, vamos lá para o desafio Então, bem vindo Não sei o que, treinamento ninja Tá, então vamos lá Vamos ver aqui E aqui, olha gente, tem uns pulos muito loucos Uns pulos muito loucos Deu umas piruetas Aí eu tenho que tomar cuidado Porque se eu morrer E aqui é teste seu equilíbrio E só para... olha, eu vou até dar uns pulos aqui bem loucos Eu amei o gráfico desse jogo Não, eu já morri uma vez Não acredito E eu vou mandar um salve aqui para toda... Ah, quase Toda a galera que está aqui no mapa Um salve para o Vitor Faleiro Code Snowbird MattBT7458 MarranoBR E Josias Juninho Acho que pelo menos um deve ser BR aqui, né? Então, gente, se eu me atrapalhar nas contas aqui de morte, né? Me desculpe Eu estou sentindo que eu estou muito ferrada Ah, e para quem não percebeu ainda Eu comprei Robux, gente, sério Por isso que eu estou aqui com esse cabelinho novo Essa roupa aqui já vem no mapa, né? Mas... E, gente, é super... Ai, peraí É super fácil de comprar Robux É só você, tipo, ir lá, tipo, selecionar Daí lá onde vai ter selecionar com o que pagar, né? Você clica lá Eu faço um vídeo especificamente Tu tem que criar uma conta no RixT E pagar para o boleto Bem simples E, então, passamos aqui essas katanas Katanas Está todo mundo gravando esse mapa, então, né? Eu vou gravar também Ah, e aqui tem uma lava Nossa, que lava bonita Está até saindo fumaça E eu não posso morrer Eu só morri uma vez Então, por enquanto, eu sou uma boa ninja Então... Ai, socorro Esse jogo veio no canal de Dois Memotes E da Julie Mine Girl O símbolo da paz Está aqui Tá, chega Ai, aqui é o meu ponto Fraco Nossa, cagaço Ai, que medo Olha que cachoeira linda Que lugar lindo Vamos lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu vi o menino morrendo Eu já senti que era Ai, meu Deus Eu não gosto das coisas aqui Tá, eu vou esperar passar Ai, vai, 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 vai Natasha, vai Ai, que medo Tá Ui, essas pedras São muito do mal Corre, 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 corre Ih, gente Eu não... Hoje eu estou sozinha Porque a Fernanda A Fernanda não pode estar aqui Porque ela está ocupada E por causa que o Roblox dela Não está afungando Por quê? Não me pergunte E não está pegando o Roblox dela E o outro computador dela Que não tem Que ela tem, né As teclas não funga Então, né Hippie, Fernanda Ai, eu morri Não acredito Que eu morri Nesses benditos espinhos Brancos Que parecem mais dentes E eu vi um dragão lá, né Spoilers Do mapa Ok Ai, meu Deus Ai, esse pulo aqui Também ajuda muito, né Tá Que eu saiba Que não demora Para ter checkpoint E essa lava Parece chocolate Eu não sei por quê Sério Eu pensei em comida Ai, meu Deus Ai, meu coração Pula Ai, meu Deus E... Deixa eu ver se não entrou aqui Ninguém no mapa Não Esse mapa Cabe muita pouca gente Por isso que as chances De alguém Entrar aqui Para jogar comigo, né É mínimas Mas se vocês querem Que apareça aqui no vídeo É só me adicionar E eu fui Eu fui engolida Por um dragão Tudo bem Ah, pese gold Olha o tanto de money Não acredito Tá Pula aqui, né Nossa Nós estamos dentro De uma pirâmide É isso mesmo Aqui Ai, tem umas caveiras Aqui Muito loucos Muito Ah, não acredito Tá Tá Três Três, gente Eu não quero pagar Nenhum mico Mas aqui, ó Esse mapa Com esses pulos Aqui eu não sei porquê Mas eu me sinto Tipo, sei lá A A A parkureira A top dos parkour Se bem que eu sou mesmo Tá Pera aí Que eu ainda morro E vamos lá Ahn Subscrito Não sei o que E Vamos lá, né Nossa Quase que eu morri Eu vi minha morte Pula 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 Não Não acredito Não acredito Como assim 4, 4 Tá 4, 4 Meu Deus do céu, gente Eu não posso morrer Sério Talvez essa parte aqui Eu dei tipo Uma Uma Tipo um spade, né Mas Ok Vamos pulando Ai Esses pulinho aqui Tá Ae Passamos Tá Morri 4 vezes Ah Ai meu Deus Isso aqui Não, sério Isso aqui parece muito chocolate derretido na panela Sério Ahn Quem nunca Não, sério Quem nunca viu chocolate derretido na panela Toy box Caixa de brinquedos Ahn Que eu me lembro Isso aqui Quer dizer Pra ver o seu lado Infantil Alguma coisa assim Meu Deus Tem tudo isso aqui pra passar E eu já gastei 4 vidas minhas Gente, não pegue muito pesado comigo No caso Se eu morrer mais de 10 vezes Pelo amor de Deus Ai meu Deus Eu tava jogando esse mapa E tem uma parte aqui Que meu Eu 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 empaquei Eu espero que eu não empaque aqui também E olha o jeito que corre É muito engraçadinho O bom desse mapa É que ele tem tipo Um speed O que quer dizer Que ele tipo Dá uma corridinha Ele anda um pouco mais rápido Isso facilita muito Nossa Eu vi tipo Um 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 Eu não sei explicar Esses brinquedinhos Eu não Eu já tive esses brinquedinhos Aqui de car Que é tipo Uns carrinhos Que vai amarrado Rage Agora vocês vão ver Um 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 pouco mais rápido Até eu chegar Aonde eu morri Corre 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 Ai meu Deus Ai Pula Pula Vai 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 Esse parco Ele é muito difícil Ele é um treinamento ninja E eu já morri quantas vezes? 4? Não 5 Ai Passei Finalmente Mas O ruim Que Essa parte Desse mapa Ele não tem muito checkpoint Então As chances de morrer São muito simples Eu só tenho 5 vidas Eu tô falando Por que que eu tô falando vidas? Não sei Mas é bem dizer isso Né? Aê Ai Os carrinhos Eu Não acredito Que eu morri Tá Eu tô com 6 mortes Ai Eu esqueci Que volta pra cá Ai meu Deus 6 mortes 7? Como assim? Acredito 7 mortes Calma 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 7 Ah não Eu tô bem Você vai Oito Como assim? Eu não tô entendendo nada não Eu tô com o rei Eu vou pra lá Ah Pelo amor De Jesus Cristo Passa Ai Oito mortes Não Já era Não tem como Não tem como Ainda tem o desafio mortal Velho E ainda tem essa parte aqui Que eu morri já Umas mil vezes Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu não sei como Eu não morri Nisto Uh Passei Agora vamos Nossa Isso aqui eu fiquei Não Sério Eu fiquei Acho que uns 10 minutos Porque sei lá Tá 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 Ai meu Deus Gente Se eu não Se eu tiver Falando Não tá falando Tipo coisa com coisa Aqui né Quem nunca Teve Um bonequinho Desses Eu já tive Desses aqui Daqueles verdinhos Ali Aqueles ali Que tá me mostrando ali Eu não vou ficar olhando Muito Senão eu estou Sentindo Que eu vou Morra Here Aqui Um Pulo Nossa gente Eu passei de primeira Como assim Como assim Então Ai eu estou me sentindo Tão aliviada De passar daquela parte Então vamos lá E agora nós vamos Embaixo dos lençóis Oh Tá Ah Agora é o último desafio Será que eu vou conseguir Passar isso Sem morrer E sem pagar mico Ai meu Deus Vamos tentar Passar o desafio Mor Ai deixa Coisar assim né Tem um alvo Lá embaixo E eu não estou gostando Disso Cagaço Cagaço Levanta Isso Ae Não Sério Não 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 Nove Não Tá Se eu morrer Mais duas vezes Daí já Elas com a minha vida Eu não Eu não posso morrer Tipo Se eu morrer agora Tudo bem Mas se eu morrer Depois Tipo Mais do que uma vez Que eu tenho Tipo se eu morrer Quando completar o onze Daí já Já me era a minha vida Por que que eu estou fazendo isso Como é que o youtuber Passa E eu não É que quando eu ligo Esse bendito gravador Ele tipo Ele dá uma lagadinha Passei Não acredito Não acredito Ganhei O desafio ninja Então galera Esse foi o desafio ninja Aqui o treinamento ninja Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê seu like Compartilhe Inscreva-se no canal E eu não vou pagar mico Se vocês querem mais desafios Assim tipo De tipo de mortes Né Só comentar Então É isso Ah Ah deixa eu mostrar pra vocês Onde fica Abdeige 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 secreta Que muitos Querem saber Tá Tipo assim Anda Natasha Ó Quer ver Vocês vão pegar Esse negócio aqui E vocês vão Vão indo aqui né Vão reto Tem umas pessoas Aqui aleatórias No mapa Tudo bom Tá tudo bom Que eu caí ali Vocês vão vindo Aqui ó E vocês vão Aqui ó Tá vendo o caminho Onde sai Onde desce Aquelas pedras Então Você vai vindo Por aqui Daí É aqui Onde tem O dragão Que no caso Tem uma Abdeige Escondida Que é Aqui ó Tu vai vir aqui Aqui né Daí tu vai subir Isso Tu tem que terminar O mapa Primeiro né Pra você poder Pegar esse negócio Aqui E aqui ó Em cima Dessa casinha Vai ter Isso aqui Daí é só Passar por cima E você pega Abdeige Que no caso Eu já peguei Então foi isso Um grande beijo A todos E Bye Bye